E olá a todos gamers, Igor aqui trazendo mais um vídeo dessa vez do jogo FES, um jogo que eu tô aguardando há muito tempo, desde o ano passado, quando eu vi o filme Indie Game The Movie, onde a gente viu a história do desenvolvimento desse jogo com o Phil Fish, aliás tem um vídeo meu falando sobre esse filme na descrição, aqui tem o link pra você ir pra lá, que é muito bom esse vídeo mesmo, sério, ficou bem legal a minha análise do filme. E aqui saiu o jogo finalmente um ano depois pro PC, que antigamente era exclusivo pro Xbox, pro Xbox Live, então eu vou começar um novo jogo e mostrar pra vocês o quanto esse jogo é bacana. Começamos aqui, olha só que bacana, somos um bonequinho. E eu tô ansioso pra jogar esse jogo, mas é mais pelo hype do filme, que eu conheci o drama de como foi fazer esse jogo, do que pelo que é o jogo, porque pra falar a verdade eu sei muito pouco do que é esse jogo. Eu sei que é só um jogo que parece ser em 2D, mas na verdade é em 3D, ele brinca com isso de perspectiva 2D, 3D, e eu quero descobrir como. Olha, recebemos uma mensagem, e tá em português, ponto, pra Politron. Cara, o Gomes vai ter comigo ao topo da vila, tem uma coisa muito importante pra te dizer, hoje é um dia especial, português de Portugal, mas já acho que já é o suficiente. O jogo foi feito por basicamente um cara, só, que é o Phil Fish, que ficou conhecido por causa disso, deixa eu entrar aqui. E esse jogo tava sendo feito há muito tempo, cara, acho que desde 2005, 2006, é falado dele, e demorou muito pra sair, acho que só em 2012, que ele finalmente lançou pra Xbox Live Arcade. E um ano depois agora para o PC, aliás, o Phil Fish é uma personalidade do, do, da cena indie, né, que, por causa do FES, adoro a aldeia, vive aqui a minha vida toda, bacana, hein, garoto. E esse aqui, eu não perguntei pra ele. Ixi, qual é a sua forma preferida? A minha é o quadrado, o cubo é que não é, porque isso não existe, olha só, não existe? O mundo é em 3D, cara, não em 2D não. E ele é uma personalidade muito forte, assim, vamos dizer no Twitter, reclama pra caramba, tem gente que não gosta dele por causa disso, eu não acompanho muito, eu sei que os jogos dele parecem que são bacanas, então, fiel o suficiente. A realidade é a percepção, a percepção é subjetiva. Ok. Acho que eu tenho que subir aqui, ai, não, é por aqui. Então, vamos lá, vamos descobrir esse jogo. Por enquanto ele parece um jogo comum, né. Os quadrados diabólicos não existem. Os quadrados diabólicos seriam os cubos? Ah, que bacana. É uma historinha bem simples, né, é um joguinho bem simples, acho que o principal dele é essa mecânica que a gente vai descobrir daqui a pouco. Tô explorando tudo aqui, mas... Eu já vou avançar daqui a pouco, não tem nada aqui. Vamos de novo. Subir. Encontrar o Geyser. Que nome estranho. Aqui está você. Hoje é um dia especial. Aventura aguarda-te. Está na hora do Gomes. Quando quiseres. Só você. Aqui tem. Eita, porra. Que que é isso? Ah, um cubo? No, que doido. Ixi. Olha, ele descobriu no mundo 3D. Caraca, que barulho. No. O que que aconteceu? Como assim? Não estou entendendo nada. Está em outro idioma. O idioma dos cubos aí. Ok. Ixi, ferrou. Não me leve, cubo. Olha só. Estamos em 3D. Caraca. Que que aconteceu aqui? Ixi. Ah, um chapéuzinho. Ah, 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 ah. Como assim, cara? É o chapéuzinho que o Fulfish ficava usando no... Em fotos de IGFs e... Premiações de jogos indie, né? Eita! Ah, que da hora. Use LT e RT para alterares a perspectiva. Opa! Que doido. Não... Não bugou. Não. Olha, o cubo gigante foi... Espalhado em vários pedacinhos. Caraca. Está travando o jogo, é isso? Opa! Ah, está fazendo boot no meu computador e eu ainda estou gravando. O jogo começou de novo. Bacana, gostei. Que da hora, cara. Ixi. Voltamos para o início do jogo. Que bacana, hein? Ah, só que agora a gente está com... Agora a gente consegue alterar... Girar a visão, né? Quer dizer que a gente está em 3D no mundo 2D. Olha que legal a profundidade da bateria, a gente vê. Detalhes que a gente não viu, que da hora, cara. Vamos lá, fora. Olha a vila toda em 3D. E aí, parece que o jogo é um jogo de puzzles. Que brinca com isso dessa realidade que é em 3D barra 2D, né? E agora é... Gomes. Algo aconteceu mal. Preciso da sua ajuda. Fui enviado para te guiar. Eu sou o Dati. O Hexaedro foi fragmentado, estilhaçado e espalhado pelo mundo inteiro. Tens de o recuperar. Sim, sem eles, será o colapso total. Recebeste um presente. Foi te revelado um grande segredo. Existe um mundo além da sua aldeia. E dimensões para além dessa que ocupas. Essa porta conduz ao mundo exterior. Mas por hora está fechada. O sinal da porta indica que ela só abrirá depois que pegarem pelo menos um cubo. Há tantas portas dentro deste mundo. Cada uma delas requer mais cubos do que a anterior. Para chegar ao fim dessa viagem, precisa encontrar todos os cubos. Mas por enquanto, saia daqui. Por agora, né? Existem oito partes de cubo nessa aldeia. Juntos formam um cubo inteiro que pode usar para abrir a porta. Ache-os. Encontre-os. Capitulando. Cubos dourados reluzentes. Muito importante. Tens de o encontrar a todos. O universo colapsa contigo lá. Mas não quero te pressionar. Valeu, hein? E lembre-se. Use RTLT para alterar a perspectiva. Vale. Pode ser a andar. Ai. Que burro. Bugou. Eu apertei para pular. Ele foi para baixo. Vamos lá. Ah, vou entrar nas casinhas agora com a perspectiva em 3D. Para ver o que temos aqui. Olha. Outros quadros. Isso aqui é uma passagem secreta. Opa. Ehehe. Uma chave. Beleza. Vamos lá fora. Cara, muito bacana, cara. Esse inicio do jogo. Ah. Ah, para me subir aqui eu preciso virar a perspectiva. Que aí eu consigo ver essa portinha que está trancada. Entra. Um mapa. Uou. Um mapa. Outro mapa do tesouro. Um mapa do quê? Não sei. Ah, valeu, hein, cara. Vamos ver o que temos aqui. É. Só isso. Vamos embora. Ai. Droga. Entirei sem querer. Pô. O que mais? O que temos aqui? Encontrar oito cubos. Opa. O que é isso? Uma câmera. Ok, vamos embora. Eu não vou ficar entrando mais nessas casinhas. Vamos subir. Opa, mais um cubo. Obrigado, senhora. E parece que o jogo vai ficar nisso. Se for, é meio chato, hein. Olha a outra caixinha ali. Mais um cubo. Vamos lá. O que tem aqui dentro? Outra chave? Tô fera nesse jogo já. Pera aí. Opa. Vamos descer aqui. Que desse lado aqui nós temos... Pera. Temos um cubo aqui. Vamos já entrar na aldeia. Mais um. Quantos faltam? Faltam três. Eu já vim aqui? Acho que já, né? Já. Tá, vamos lá em cima. Ah, que da hora. Faltam dois. Tá vindo uma luzinha daqui. Opa. Cozinha. Vamos ver. Girando... Ah, girando... Cara, esse jogo... É tipo o Aleleque. Girando, girando, girando pro lado. Que bota de fenda. Vamos ver o que mais que tem. Falta um cubo. Vamos ver se é aqui. Opa. Aê. Aê. Agora a gente tem que... Agora pode abrir a porta. Vamos lá. Descendo. Acho que eu vou morrer se eu descer por aqui. Não tem nenhuma escala. Beleza. Ixi. Está pronto pra começar a aventura? Vamos lá. Ouve. Eu sei que essa é a sua primeira vez fora da aldeia. Por isso, se te perder, pode usar o mapa mundo. Fertback. Para ir pro mapa mundo. Que mundo que é esse, né? Beleza. Vamos voltar aqui pro jogo. Oh, e a trilha sonora desse jogo é muito legal também. Pelo que eu já ouvi. Pra editar o vídeo quando eu fiz do filme e tal. Muito boa. Não! Não! Caraca, esse cubo foi muito fácil de conseguir. Aê! Aê! Outra porta. Nossa, o barulho dessas portas é bizarro. Que tal da luz? Tá nu! Cada porta precisa de mais cubos. Caraca, 16, 8, 4. Vamos ver até onde a gente pode ir. Mais uma coisa. Mais uma coisa. Olha o meu inventário aqui. Beleza. Vamos. Opa! Portinha. Tô gostando. Parece ser um jogo bem interessante, né cara? Que parece simples, mas na verdade não é. Gostei do que eu vi até agora. Olha essa música, cara. E espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. Gostou mais ainda? Favorita o vídeo. E a gente se vê em breve. Se você quiser ouvir eu falando num podcast, né? Que é um arquivo em áudio que você baixa sobre o tema de videogame. PlayerSelect.com.br Na semana que esse vídeo saiu, tivemos um player select. Tivemos um cast de God of War. Sobre a série God of War. Então vá lá e ouça. Anterior a esse tivemos o do Bioshock Infinity. Aquele jogaço e discutimos teorias e tal. Então não deixe de conferir. E lembrando que eu provavelmente... Provavelmente vocês vão me ver falando mais desse jogo no próximo, no PlayerCast 35. Onde falamos o que estamos jogando. Ou se for bem legal mesmo, em um outro vídeo aqui pro canal. Então é isso. Falou pessoal. E até a próxima.